Mas agora, bora comer, né gente? Falamos então da conscientização da doença celíaca no dia de hoje e claro que ela, que é referência nessa área de panificação de tantas receitas incríveis, tudo sem glúten. Paula Martins. Olá! Bem-vinda! Muito obrigada. Gente, preparei essa receita especialmente para este dia. Aí eu sei que é uma dificuldade imensa das pessoas, principalmente daquele pão de casquinha. Todo mundo sente falta. Então eu quis trazer essa receita especialmente para o bebê hoje, para isso. E eu sei que deve ser uma receita sua de curso e que muitas vezes, né? Que a Paulinha tem muitos cursos, enfim, é o seu trabalho. Eu fico super feliz com a gentileza, porque de fato é o que as pessoas vão sentir falta mesmo, que é o pão da padaria. Exato. Né? Então você vai dar um jeitinho aqui com um, um jeitinho aqui com o outro, com uma tapioca, com um ovo. Mas ela quer o pãozinho. E o pãozinho da padaria. Então, hoje vai ter pãozinho de padaria, aproveitar que está frio, a gente já faz uma sopinha e já come o pãozinho hoje mesmo. Ai, que delícia! Vamos lá! Ingredientes na tela. A gente vai usar 150 gramas de amido de milho, 50 gramas de farinha de arroz, 50 gramas de farinha de grão de bico com feijão branco, 50 gramas de polvilho doce, 8 gramas de goma xantana, 5 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de azeite, 250 ml aproximadamente de água, 7 gramas de sal e 50 gramas de polvilho doce. Lembrando que as receitas da Paulinha, não adianta perguntar, pode trocar isso por aquilo? Gente do céu! É muito perfeito, não tem como, né? Eu tenho que dizer isso. Ela é muito bem pensada e elaborada para chegar na consistência de pão que a gente tem ali. Ainda mais em se tratando de sem glúten, sem leite e sem ovo. É verdade, é vegana. Então, tem todo esse processo aí que é uma dificuldade, tá? Mas é super fácil de fazer, basta vocês terem aí os ingredientes. Então, primeiro aqui eu vou colocar os ingredientes secos na tigela da batedeira mesmo. Já vou começar com o amido de milho, que já existe amido de milho não transgênico aí. Vocês podem procurar nas casas de produtos naturais, tá? Que fala-se muito sobre o trigo transgênico, mas o milho também, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, vou colocar todos os secos aqui. Estou usando uma farinha diferenciada, que é a farinha de grão de bico com feijão branco. Até já falei sobre ela aqui uma vez, que eu uso as duas misturadas, porque a farinha de feijão branco neutraliza o sabor da farinha de grão de bico, que é um pouco mais evidente. Então, ela dá uma neutralizada e dá uma adocicada, fica bem gostoso. Ai, que legal! Ali, por isso que eu uso as duas juntas. Fora que é uma leguminosa, que vai baixar um pouquinho o índice glicêmico aqui das farinhas brancas, né? Sem dúvida. Aumentar um pouquinho a proteína, né? Aumentar a quantidade de proteína da receita, exatamente. Porque não tem ovo. Porque não tem ovo. Exato! A Carol já pega tudo, já. Não, e você pensa em tudo. Gente, imagina chegar difícil pra caramba, chegar nisso aí. É isso aí. A goma xantana, que é um ingrediente super importante, porque ele vai dar ali a elasticidade, ajudar a reter a quantidade de líquido que a gente precisa pra receita. Então eu vou colocando tudo aqui e eu vou misturando os secos primeiro, tá? Como essa é uma receita que vão pouquíssimos ingredientes, a gente coloca os secos todos, inclusive o fermento biológico seco, aquele instantâneo. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma covinha aqui no meio, vou colocar o azeite. Tô usando o azeite pra dar um sabor mais gostosinho pra nossa baguete. E vou colocar um pouquinho da água. Eu botei 250 ml ou gramas de água. ml ou grama porque é a mesma densidade pra água, tá, gente? Então eu coloco um pouco só pra me ajudar a bater. Vou levar a batedeira aqui. A gente vai começar a bater e eu vou dar o ponto pra essa massa com o restante da água. Tá. Porque a umidade é uma variável muito grande de lugar pra lugar. É até mesmo de, por exemplo, épocas do ano. Às vezes aqui tá mais úmido ou tá mais seco. Então é variável. Então eu boto aproximadamente, porque o interessante é que vocês saibam o ponto da massa, tá? Então você coloca um pouquinho, vai bater. Eu vou batendo e vou adicionando mais água. Porque essa massa precisa ficar uma massa bem pegajosa. E mais pro mole, mas não pode ser tão mole porque a gente vai modelar. E quanto rende? Rende uma grandona que você colocou na mesa? Eu acho que rende mais até, né? Rende mais. Rende aqui, essa receita rende até umas quatro unidades. Uau. Tá? Muito bom. Depende do quanto que você vai pesar. Aqui, por último, a hora que ela tá batendo e tá bem mais molinha, eu vou acrescentar o sal. Não tem erro. É só pesar. Só pesar. Bonitinho que nem tá na receita. E tá vendo que a massa já tá mais mole grudando aqui na tigela? Ela gruda um pouco na tigela. Então é assim que ela tem que ficar. Se ela ficar pesada demais, coloca mais água. E bate. Aqui eu usei, eu tinha 300, já deu quase os 250, já tá excelente aqui. Olha o ponto aqui da massa. Ela tem que grudar inteira nas laterais. Ah, entendi. Grudou, tá ok. Ai, que legal. Parece que vai dar muito ruim, né? Você fala assim... Você viu como ela abre assim, ó, e fica grudadinha? Você fala assim, nossa senhora, isso daí vai dar ruim. Não é possível uma massa tão mole assim, vai virar um pão. Que legal. Não. Mas é isso que tem que ser, por quê? Quanto mais úmido tiver a nossa massa, mais tempo o nosso pão aguenta. Entendi. Quando ele não tem umidade, é aquele pão que vai ficar bom só a hora que assa. Ah. Depois fica duro de pedra. Entendi, esse aí não. Por isso que o clássico é ali trabalhar bem a hidratação da massa, tá? E você imagina chegar nesse ponto sem o glúten, que muitas vezes é o que vai fazer tudo isso, né? Toda a diferença. Porque o glúten, o que ele faz? Ele faz uma trama e ele tem uma grande atração por líquidos e gorduras. Então ele faz aquela trama maravilhosa ali. Quanto mais glúten tem nele, melhor a trama lá do negócio. Por isso que a indústria coloca glúten aí na parada pra ficar com um pão maravilhoso divino, tá? Entendi. Então aqui o seguinte, a minha massa já tá pronta, eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui na bancada. Pra eu colocar a minha massa aqui. Olha que massa bem grudenta, assim mesmo que tem que ficar. Interessante essa de grudar na lateral. Eu vou trabalhar sempre com a mão untada, tá? Pode tirar aqui pra te ajudar, pros meninos mostrarem bem. Quando a gente unta a mão, a gente consegue trabalhar bem a massa aqui. Vendo? Você vai fazer isso sempre com a bancada untada. Eu tenho aqui uma balança que eu vou pesar e dividir e porcionar essa massa aí na quantidade que vocês quiserem fazer. Então a minha, eu fiz ali alguns pãezinhos de 185 gramas. Então vou porcionar pra ficar igual. 181. Vou modelar um aqui e vou deixar o restante aqui pra vocês verem, tá? Que bonitinha a sua balança. É, botei um pouquinho de... É bom, né? É legal. Eu acho que ajuda e primeiro que vai padronizar. Padronizar, exatamente. O que também deixa o trabalho bonito. E outra que a gente vai saber a quantidade também do que a gente tá ingerindo, né? A quantidade que você vai querer fazer aí. Então aqui é o seguinte, temos uma massa. Agora eu vou modelar a minha baguete. Então, bate mesmo. Bate nela. Bate com carinho, porque aqui não tem glúten e a gente não precisa mexer tanto. Então é só alisar bem. Então eu dobrei uma parte e você vem dobrando ela assim. Tá. Vai dobrando pra fazer uma massinha mesmo. Olha que bonitinho. E você vai modelando ela aqui. Olha lá, bonita, né? O ideal é deixar ela bem lisinha. Que eu tô de luva e ela vai ficando um pouquinho enrugada. Mas essa é a massa, tá? Então aqui o que que acontece? Temos que deixar essa massa fermentar. Então ela tem um tempo de fermentação. Aí, quanto tempo? Eu falo sempre fermento, não tem relógio, gente. Então espera o tempo que for necessário. Eu já tenho uma outra aqui. E onde a gente coloca pra acontecer aí? Geralmente, você deixa em temperatura ambiente, fechadinha, coberta e deixa ela dobrar de volume. Eu fiz na mesma medida pra mostrar essa diferença. Legal. Tá vendo? E quando você pega a massa, ela tá bem leve. Diferente dessa outra aqui que tá mais pesada. Que tá pesada. Olha que interessante. E aí, depois que ela fermentou, a mesma quantidade. Depois que ela fermentou, a gente vai cortar e levar pra assar. Vou lá e já volto pra gente pegar essa parte então, que é bem bonito, né? Aprenda, você já tá ensinando. É bem legal. É, fica bonito, né? Já volto. Paulinha, vamos lá que você vai contar o truque pra ele ficar bonitão assim, ó. Agora é o momento do corte. Muita gente aí tem uma dúvida enorme desse corte, né? Ah, como que faz o corte? Corte a assinatura, gente. Você pode usar uma faca. Aí, se você tiver mais afiadinha, aquelas facas lisinhas, tá? Eu tô usando uma gilete. Não, não, uma gilete. Não tem problema, a lâmina já foi. Lâmina. Não tem problema. Já foi. Então, eu tô usando aqui porque fica mais fácil. E corte a assinatura, você faz do jeito que você quiser. Tá sempre firme. Você vai colocar aqui e vai... Ah, desenhar. Desenhar o seu pão firme e com uma certa profundidade. Não precisa colocar muita força, tá? Pra não abrir demais. Aí, pra assar, forno tem que estar estralando de quente. Forno pra assar pão de casca é assim, acima de 230 graus. Aí, a gente tem um truquezinho. Truquezinho de vó, aqueles lá. Água, borrifa. Borrifa a água no seu pãozinho. Pode jogar uma farinha nele também. Coloca no forno. Bombou o forno. Bombou o forno e pode, ó... Ai, que legal! Pra fazer vapor aqui dentro. Ela sabe tudo. E aí, você vai deixar lá bombando e depois vai controlando a temperatura pra ele ficar... Porque aí, ele tem explosão de forno lá dentro. E quanto tempo? 40 minutinhos. Vou passar, então, agora os ingredientes pra nossa pastinha, hein? Pastinha de ervas. 150 gramas de queijo cottage. 1 quarto de xícara de chá de ervas secas a gosto. Fiozinho de azeite. Pimenta do reino também a gosto. E essa pastinha é tudo... Tudo. Que você só mistura tudo. E é tão fácil, gostosa. É maravilhosa. Café da manhã, pode ser lanchinho da tarde. Aquele queijinho que é mais light, que é o cottage. Só misturar aqui com as ervinhas. Pode ser as que você tiver aí na sua casa. Lemon pepper, ervas de Provence. O que você quiser fazer. É que tudo. De salsinha. Põe um azeitinho assim. Só pra dar um saborzinho ainda mais gostoso. E mistura. Simples assim, gente. Fica incrível, tá? Olha isso. Show. E dá uma temperada no cottage, né? Que é um pãozinho mais... Você quer montar aqui? Quer levar essa pro nosso prédio? Essa tá quentinha? Essa tá quentinha. Então peraí que eu vou pegar. Mas eu quero mostrar o croque. Tá bom. Vou pegar o prato. Menina, olha só, igualzinho. Um pãozinho de casca de padaria. Nossa, gente. Só que sem glúten, né? Só você mesmo. Parabéns. Doutor Gustavo tá esperando pra comer. Você pode, né? Esse ele pode. Esse ele pode. Doutor Gustavo que já foi meu aluno até. Gente, olha que máximo, tá vendo? Eu falo, é tão legal o trabalho desses profissionais que fazem assim, com amor, porque não é fácil chegar nisso que a gente tá vendo. Nem na textura, nem no sabor, na crocância. Fácil é colocar o glúten, né? Tirar é que é difícil. Então assim... Amém. Parabéns, Paulinha. Ó, se você quiser colocar de um ladinho o patezinho do outro pãozinho, eu bem vou comer. Porque quando ela vem, eu como mesmo. Aí fala, ah, mas você não é low carb? Sou. Sou. Mas quando ela vem, já treinei, treino de novo. Mas como que a Paulinha faz? Porque olha... Aliás, as quiches da Paulinha. As quiches são de outro mundo. Ai, as quiches são demais. Mas ela tem curso, ela tem um monte de coisa. Vocês vão lá no Instagram dela. Tem fato. Você precisa... Lá não tem, né, Carol? Não, mas aí a gente come e dá uma mordidinha assim. Isso. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Você vai lá, você coloca assim, ó. Viver sem glúten. Entendeu? Ah, tem uma espátula, né, Glau? Você tem aqui uma espátula. Tem uma espatulinha. Viver sem glúten. Não, é sem trigo, Carol. Desculpa, sem glúten. Sem trigo, ela é louca. Viver sem trigo. Que é viver sem glúten. É praticamente a mesma coisa. Viver sem trigo. Ah, louca. Você encontra tudo da Paulinha. Aí você encontra o YouTube. O canal do YouTube dela é um sucesso. Nas redes sociais, quantos mil lá trouxeram? Ah, é. 700 e lá vai. Ah! Só no... Esse ano mesmo, você vai bater um milhão. Quando você vem aqui, bom, bate um milhão. Você vai lá e coloca. Viver sem trigo. Vai encontrar toda a história da Paulinha. Vai encontrar todos os cursos. E tu... Ó, ó, esse... Não, mentira. Não, gente. Presta atenção. Muito obrigada, viu? Você é maravilhosa. Vai ter curso logo, assim? Tem um já prontinho? É, os cursos são todos hoje em dia online, né? Então, mês que vem agora é fermentação natural. Sem glúten. Sensacional. Fala uma coisa. Mu. Experimenta. Olha o croque. Esse é maravilhoso. Um dos meus preferidos hoje em dia. Você realmente nos presenteou com um clássico que eu sei que é muito especial do seu trabalho. Parabéns. Obrigada. E um beijo pra comunidade toda celíaca que eu sei. Exatamente. Que você conhece muita gente. Todo mundo procura os seus cursos, embora você não seja celíaca. E olha que trabalho lindo. Vai lá. Vai. Arroba. Viver sem trigo. Vocês encontram tudo de Paulinha. Um beijo. Beijo grande, pessoal. Adorei te conhecer, viu? Doutor, volto sempre. E amanhã? Ah, amanhã tomar um beijo de meia. É bom demais. Obrigada, meninos. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, gente.